A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem a juntam em armazéns, no entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, porém eu vos digo, nem o rei Salomão com toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, experimente olhar para uma flor. Tira da terra aquilo que precisa e só aquilo que precisa para ser viva e bonita. Deus não quer ninguém maltratado. Agora pense em uma outra coisa. Você já percebeu que quando a pessoa não está bem, quem sabe um pouco deprimida, chateada, ela acaba buscando compensações ou com exageros de pinturas, de adereços, não sei quanta coisa. E quando a pessoa está bem no coração, ela consegue ser discreta, usa as coisas da terra, mas sem exagero, sem ganância, sem egoísmo. Essa é a proposta do Evangelho. Olhar os lírios do campo, não fiam nem tecem, mas ninguém se vestiu como qualquer um desses lírios do campo, qualquer uma dessas flores. É o pedido que fazemos a Deus, de liberdade, desapego, superação, de tudo aquilo que nos amarra para estragar a nossa convivência com Deus, com os outros e com a criação. É palavra de vida eterna.